Leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Ele estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, Olhe para nós! O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha aprendido por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Jesus, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém.